Mas antes disso, terá que merecer a aprovação na generalidade por parte do Parlamento. E a Assembleia Geral da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde está reunida em São Filipe com o lema Juntos por um Poder Local Resiliente e Sustentável. Na cerimónia da abertura foi unânime de que o poder local forte é o caminho para o desenvolvimento do país. São Filipe em festa e recebeu a quarta reunião ordinária do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, sob o lema Juntos por um Poder Local Resiliente e Sustentável. A cerimónia da abertura foi presidida pelo secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro em representação do governo. Lourenço Lopes salientou que momentos como este servem para refletir sobre o percurso do poder local e reforçou ainda que o municipalismo é hoje um dos maiores ganhos da democracia caboverdiana. E desde 2016 temos dados sinais claros na confiança nos municípios, numa relação que é baseada no diálogo técnico e político e com resultados concretos. Nós temos um governo que tem executado um conjunto de políticas públicas de empoderamento do poder local. É basta falar no aumento do fundo de financiamento municipal, por exemplo, neste orçamento de 2020 estamos a falar em 3,8 mil milhões de escudos caboverdianos, falo do fundo do turismo, do fundo do ambiente. O Edil Luiz Silva também tocou no tema reforço do poder local, descentralização e luta contra as assimetrias através da discriminação positiva. Acredita também que já é a altura de se rever a lei das finanças locais. O governo fala muito na questão do reforço do municipalismo. Nós estamos de acordo com este reforço. Aliás, entendemos que a descentralização deve intensificar-se sempre pelo viés do reforço do municipalismo e aqui há uma convergência, quer em termos do pensamento do poder central, quer em termos do pensamento do poder local, da necessidade de revisitar esses instrumentos fundamentais para o processo de desenvolvimento dos municípios, mas ganhar também maior celeridade na sua efetivação. Clara Marques, presidente do Conselho Geral, felicitou a cidade pelo centenário e os municípios pela resiliência. Na agenda, a apreciação e aprovação do relatório de atividades de 2021, conta de gerência e outros temas de interesse dos municípios. Temos tido também algum parceiro com a União Europeia, a OMS, que nos tem também acompanhado nas nossas dinâmicas e tem financiado alguns projetos que servem, portanto, que neste momento até já foram inaugurados. Alguns desses projetos, nomeadamente em Rui Vaz e também São Miel, e temos estado, brevemente, vai ser apresentado projetos de espaços públicos, espaços saudáveis, não é? E então, quer dizer, tem havido uma grande dinâmica por parte da associação. O presidente do Conselho Diretivo, Herménio Fernandes, indicou ainda que a associação pretende promover, dignificar e fortalecer o poder local, tendo referido na sua intervenção vários programas em curso.